E a nossa equipe de reportagem foi até o Dom Pedro, o segundo, o bairro, tá? Conhecer a história do Fábio. Ele é dono de um salão de beleza e ele foi enganado por um revendedor de produtos para cabelo. Quem conta pra gente essa história é a Débora Martins. Vamos ver. O quadro agora consumidor, dessa vez, veio até um salão de beleza. Pra contar uma história, Márcia, é o seguinte. O proprietário daqui, o Fábio, ele comprou, né? Ela recebeu no salão dele um representante de uma marca e aí esse representante ofereceu a ele um material que ele usa constantemente, uma chapinha. Só que assim, o combinado foi, ó, mostrou o produto e pediu pra, mostrou apenas as imagens do produto e pediu pra um funcionário vir até o salão entregar o material. Na entrega, o Fábio iria, então, realizar o pagamento. Ok, até aí tudo certo. Porém... Um amigo meu me deu esse número, esse contato, essa pessoa que vendia esses produtos e eu peguei e entrei em contato com ele. Aí quando eu entrei em contato com ele, ele me ofereceu a chapinha, eu gostei, tava numa promoção, eu disse, não tá, eu vou comprar uma. Aí ele mandou o rapaz dele, representante dele, vir aqui, trouxe a chapinha e paguei na hora. No exato momento eu testei a chapinha, ela não funcionou. Eu liguei pra ele, aí ele disse assim, não, amanhã estamos trocando. E esperei, ele marcou meio dia comigo, até hoje ele não veio trocar isso. Foi em dezembro, o salão tava cheio de cliente, era meu material de trabalho. E o que aconteceu, eu tive que cancelar a cliente pra outro dia. Saiu prejudicado várias vezes, né? Aí eu conversei com ele, ele disse assim, eu disse pra ele, eu vou fazer um BO contra isso. Ele disse, pode fazer, se tu quiser o endereço, eu te passo. Até hoje ele não passou o endereço. E pra gente mostrar quais são os direitos do Fábio, ao meu lado tá aqui o doutor Jaime, que mais tá retornando agora com esse quadro, com uma nova cara, bem próximo ao consumidor. Não é mesmo, doutor Jaime? Bem-vindo mais uma vez. Obrigado, Débora. Sim, a partir de agora, você consumidor, você pode entrar em contato com a produção, que eu, do quadro Agora Consumidor, nós iremos até você. Sempre escutando a parte lesada, que hoje é o Fábio. E também escutando a outra parte, pra ver o que que ela diz. Isso é comum, às vezes as pessoas, é... O representante vem até a casa, oferece aí um produto, faz toda aquela venda. Chega na hora, o produto não é exatamente aquilo que ele disse não, né? Sim, tem a situação do representante comercial, que não foi o caso do Fábio, porque ele não deixou nota fiscal, não deixou, a loja não tem um local físico, não tem site, não tem Instagram, então fica difícil de perseguir numa eventual demanda judicial. Não deu nota fiscal? Não deu nota fiscal. O que que ele entregou pra você? Mostra pro doutor Jaime avaliar. Ele só me entregou esse comprovante aqui com o meu endereço só. Doutor, olha só, veja bem, isso aqui não é uma nota fiscal, né? Não, é... Valor jurídico, pode até que tenha um valor jurídico se tivesse no CNPJ, o nome da pessoa que tivesse vendido, o endereço, que valeria como uma nota, mesmo escrita à mão, mas não é o caso. Aqui tá o endereço do Fábio e o valor de 100 reais e nada mais. O que que é importante tanto o Fábio quanto nossos telespectadores realizarem numa venda? Vê a referência da loja, vê se tem CNPJ, caso de site, vê se tem um endereço físico, se tem as referências embaixo, os comentários no site, pra ver se realmente aquela é uma loja idônea. Tem também no Procon São Paulo, no site, que diz quais são aquelas lojas via internet que são idôneas ou não. Ele entra, põe o nome da loja lá no site e vai verificar se realmente tá na lista negra ou não de lojas. Vamos fazer um teste, vamos tentar ligar pra ver se ele atende, só pro pessoal de casa ver, que Fábio realmente confirmar. Fábio liga várias vezes e ele recusa a ligação, né? Isso, eu tento ligar pra ele, mas ele não atende. Sabe, é meu número, ele não atende de jeito nenhum. Vamos testar, vamos ver se ele atende. Fazer esse teste. Coloca a voz pra gente, por favor. Nós vamos fazer uma segunda tentativa. Como esse representante, né, quem vendeu a chapinha pro Fábio não atendeu no telefone do Fábio, com certeza ele já deve ter visualizado e identificou que é o Fábio e ele não atendeu, nós vamos ligar de um outro telefone, tá? Com outro número pra ver se ele atende. Vou colocar aqui no Viva Voz. Pra ver, doutor Jair. Oi? Alô? Alô, boa tarde. Boa tarde. Você vende produtos de salão? Sim, sim, vendemos. Como é o seu nome, por favor? É, Leandro. Oi, Leandro. Aqui quem fala é Débora. Tem uma pessoa que quer muito falar com você, eu vou passar pra ele, tá bom? Tá, ok. Oi, Leandro, tudo bom? Oi, boa tarde. Boa tarde. Sou o Fábio, o rapaz da Chapinha, que eu tentei entrar em contato contigo pra gente resolver o caso da Chapinha, né? Ou troca ela, vai ver o que aconteceu com ela, que ela não tá funcionando, só tá esquentando, não tá pegando aquela potência máxima que ela tem. Aí eu entro em contato com você e você não me procura, entendeu? Não me atende, não responde as minhas mensagens. Aí fica complicado, né? Aí como é que ficaria a nossa situação? Alô? Oi? Alô? Não acredito, ele desligou. Ele desligou, então... Vamos tentar aqui? Vamos tentar... Oi? Tá me ouvindo? Alô? Ficou mudo? Não, ele ainda está na linha, aparentemente. Tá ouvindo a gente? Só lembrando que você tá agora ao vivo, tá? Na TV em Tempo. A gente tá entrando em contato com você pra tentar solucionar o caso do Fábio, tá bom? Como você não deseja, então, solucionar, vai um recado, né, doutor Jaime? É, mas vai fazer uma ocorrência na delegacia e vai ver se te acha. Vão achar, com certeza. Pronto. Bom, o recado foi dado. E a gente tosse agora. Agora ele pelo menos fica esperto e as pessoas que estão assistindo também, já que conhece esse rapaz, que fique ligado, né? Sim, isso é um estelionato. Ele sabia que o produto não funcionava, vendeu, pegou o dinheiro, foi na boa fé do Fábio. A única saída aí é polícia. Fazer uma coisa na polícia pra ver se pega o endereço dele e resolve isso aí já na área criminal, na área penal. Isso é estelionatário, né, gente? Desculpa, mas é, a pessoa tá enganando os outros. Isso é estelionato. Por isso que o doutor Jaime tá falando que também vai responder na área penal. Cada ação nossa, cada conduta nossa em sociedade pode repercutir em várias esferas. Se a sua conduta foi no exercício da sua profissão, a sua conduta vai repercutir na sua entidade de classe, aquela entidade que você é inscrita. Se você atuou no crime e pode repercutir também num processo penal, pode repercutir num processo cível, com dano moral. Ou seja, muito cuidado quando você quiser dar um golpe em alguém, porque você pode ficar mais sujo do que pau de galinheiro. É por aí que toca a banda, viu? Vem cá comigo nessa câmera mesmo, sei se o Lery vai me pegar aqui naquela outra câmera, porque essa aqui eu fico de costas, o pessoal não... a Flávia fica reclamando comigo aqui. Vamos lá no Facebook? Como é que tá a votação lá? 709 pessoas já votaram e a pergunta é, um adolescente que abusa sexualmente de um bebê deve ser julgado como maior de idade? Gente, nós estamos falando de um caso, uma criança de um ano de idade que foi abusada sexualmente por dois safados, desculpa gente, mas qual é o outro termo que eu posso usar? Dois adolescentes de 15 anos que abusaram, segundo as informações da delegada que a gente tá trazendo a gente aqui, e a criança precisou ser submetida a um processo de medicina cirúrgico. Ela precisou ter o útero reconstruído, porque o animal acabou com a criança. 709 votos tem sim que ser julgado como adulto. Fora os números, né, de comentários, 79 comentários, vai lá pra baixo, coloca lá os comentários que eu não li ainda. Esses aqui todos eu acho que eu já li. Abre aqui pra mim os comentários. Lá pra baixo, lá pra baixo. Acho que tá aqui, tá aqui, acho que já, Mili Souza. Com certeza tem que ser julgado como adulto. Cara incisa. Não só nesse crime, mas em todos. Se cometeu, tem que pagar. Cidinha diz. Sim, em qualquer crime. Porque uma criança, a partir de 10 anos, já sabe muito bem o que tá fazendo e já sabe se pode causar o mal ou não. Gabriela e Cássia também falam a mesma coisa. André Oliveira. Eu, ele só vê fazer o mal. Ele fez o mal, né? Ele sabe fazer o mal, ele sabe o que que é mal e o que que é bom. Giovana Santos diz aqui. Mara Souza, claro que sim, ele não tem mais 5 aninhos, não. Ele tem que pagar. Olha o que que a Mara diz. Vai virar mocinha na cadeia. Marlon Gomes, sim. Porque ele tem uma mentalidade de entender o que é certo e o que é errado. Os pais ensinam isso desde criança. Jesse Furtado. Milhões de vezes, sim. A França diz que tem que pagar, sim. O Edivaldo Repolho diz que tinha que ter penas mais severas para crimes dessa natureza. O Edivaldo indignado. Paula Favacho, ele não é doido, não. Ele sabe o que ele tá fazendo, sabe mesmo. Mara Souza. É bom saber porque a lei apoia os adolescentes. Infelizmente, infelizmente, tem muito adolescente, viu? Só pra você que tem do outro lado saber, que por causa do guarda-chuva do ECA, do Estatuto da Criança e do Adolescente, é envolvido no crime e os criminosos usam esse benefício pra obter vantagens. Tanto que em organizações criminosas, onde o adolescente é preso, a primeira coisa que diz o quê? Ah, eu que era o mentor. Eu que sabia o que eu tava fazendo. Eu que fiz tudo isso e eu que coordenei tudo isso. O menor. Um monte de marmãs sendo preso e o menor que era o mentor. E são usados no tráfico de drogas, são usados em uma série de crimes, porque eles não são presos e não pagam as penas como os adultos pagam. Tem que acabar com isso. Olha, eu vou dizer uma coisa pra você. Óbvio que tem adolescente que tem toda uma história de violência pra poder chegar ali. Mas um adolescente como esse, que a gente tá vendo que tá a mãe e o pai em casa, a avó lá cuidando dele também, ele foi bem criado, deve ter sido bem criado, tem a família toda ali junto. Estuprar uma criança de um ano. Vamos pro intervalo? Daqui a pouco a gente volta, porque olha, não sei nem o que dizer disso. Criminoso. Esse foi o resultado da enquete. Vai fechar ainda. Quando voltar a gente encerra a enquete e faz um apanhado aqui do resultado de quem participa com a gente pelo Facebook. Obrigada pela audiência e pelo Facebook. Um grande beijo. Daqui a pouco a gente volta. Não sai daí não. Não, não. 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 Legenda por Sônia Ruberti